E é mais ou menos assim ó Ouça bem, escute o que eu vou te dizer Ouça bem, escute o que eu vou te dizer Você quer daquele jeito, eu vou dar para você Você quer daquele jeito, eu vou dar para você E você que é bom, eu só quero é curtição Comigo é assim, na pleca da brocação Ou se ajoelhou, ou vai ter que rezar Cuidado novinha, para não se apaixonar Tome que tome, lavado e tchau Sarra que sarra, novinha no grau Sarra que sarra, novinha no grau Bota o que rete, a carro estourado, aê Skytech Net, a internet na velocidade da luz Eu disse ouça bem, escute o que eu vou te dizer Ouça bem, escute o que eu vou te dizer Você quer daquele jeito, eu vou dar para você Uma soroca daquele jeito, eu vou dar para você E você que é bom, eu só quero é curtição Comigo é assim, na pleca da brocação Ou se ajoelhou, ou vai ter que rezar Cuidado novinha, para não se apaixonar Tome que tome, lavado e tchau Tome que tome, lavado e tchau Sarra que sarra, novinha no grau Tome que tome, lavado e tchau Tome que tome, lavado e tchau Tome que tome, lavado e tchau Jogue no chão, bigu do, jogue no chão Bigu Do Na lapada mamãe, na lapada mamãe Receba, vai bater no batida, bater no batida Uh, na lapada mamãe, na lapada mamãe Na lapada mamãe, vai Uh, uh, uh Na lapadinha mamãe, na lapadinha Mamãe na lapadinha Na lapadinha mamãe, na lapadinha Um, dois, três Tome que tome lapado 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 Tome que tome Solo disparado Esco Sim Sucre Tsunami Arrocha, Arrocha Leve o Trimotor Miserado Pomo descendo vai Pomo descendo vai Transcrição e Legendas Pedro Negri